Um bom público no ginásio d'Olivar Lavarda para o fechamento da quarta rodada da Taça Brasil. O Pato Futsal encarando o Praia Clube. E o Praia começou atacando o Pato. Com todo o elenco disponível, saiu na frente com Barbosinha, o artilheiro da competição, 1x0 Praia. Já classificado, o Pato Futsal resolveu poupar os principais jogadores, já pensando na semifinal. Com tantas mudanças, o Pato levou sufoco e o Praia criou boas oportunidades. Porém, os mineiros não conseguiram ampliar. Foi o Pato que melhorou no final do primeiro tempo. Até esse chute do goleiro Esaú e embaixo do gol o jovem Cubano deseou. Gol do Pato faltando três minutos para o intervalo. 1x1 no Dolivar Lavarda. O Praia queria a vitória para também se garantir na semifinal. E seguiu atacando no segundo tempo. Só que o goleiro Esaú estava ligado. O goleiro patobranquense fez grandes defesas. Na velocidade dos jovens, o Pato apostava nos contra-ataques. Dando trabalho para o goleiro Jean Wolverine. Neste ataque, Raul cruzou e Pedrinho conseguiu o gol. 2x1, Praia Clube. O jogo seguiu com grandes chances nos minutos finais. Porém, ninguém conseguiu mudar o placar. Pato Futsal 1, Praia Clube 2. O grupo fica definido com o Praia na liderança, mesmo com o jogo ainda a ser realizado. E o Pato na segunda posição. É um jogo muito difícil, né? Contra uma grande equipe, né? Uma equipe que nós estamos acostumados a enfrentar na Liga Nacional. Sabia que esse é um jogo difícil, né? Mas entramos um pouco desconcentrados no primeiro tempo, né, cara? Normal, cansaço também, né? De vários jogos. Mas soubemos levar o jogo, tomamos um gol, depois conseguimos o empate, né? Conseguimos no segundo tempo, fizemos no segundo tempo muito bom. Muito bom. Corrigir agora com o vídeo desse jogo aí. Pegar as coisas boas e na hora certa a bola vai entrar. Que acho que foi uma coisa que hoje faltou, foi a bola entrar. Então agora é corrigir os erros, né? Minimizar o máximo de erro possível para sair daí com o nosso grande objetivo, que é o título. Acho que a gente teve algumas oportunidades. Podia ter feito mais gols ali para ter uma tranquilidade. Não conseguimos fazer. Eles fizeram um gol de uma questão do goleiro, numa falha nossa. E depois conseguimos fazer o gol ali do 2x1 também, usando o goleiro. Uma vantagem de 5x4. Acho que o jogo foi muito bom, muito emocionante para quem assistiu. Para nós, pensamos somente no resultado. Que a gente precisava vencer o jogo para ficar em primeiro e amanhã a gente tirar os atletas como o Pato fez hoje. Para a gente evitar ir completo para a questão da semifinal. Então acho que aconteceu tudo da melhor maneira que a gente precisava, esperávamos, né? E já poder estar classificado em primeiro com uma rodada antes. Os jogos da próxima fase já têm horários definidos. O Praia Clube abre a semifinal na sexta-feira às 18h30 e o Pato fará o jogo das 20h15. Porém, os adversários ainda serão conhecidos nos jogos desta quinta-feira.